E a comitiva da Festa Nacional da Uva entregou ao governador José Evo Sartori o convite oficial para a abertura da 31ª edição do evento que acontece em Caxias do Sul. A entrega ocorreu no Galbão Crioulo, no Palácio Peratini, com a realização de um típico filó italiano. Artesanato em palha de milho, comida e música típicas. Assim é o filó, um encontro da tradição italiana para confraternizar. O motivo do evento é a divulgação da Festa Nacional da Uva deste ano. Com a Festa da Uva nada mais é do que isso. É o momento de celebrar a vida, celebrar o cultivo, celebrar o progresso da nossa região em amigos, em comunidade. No Crise, Yes Festa. Porque se nós nos acomodarmos e achar que tudo é crise, que está tudo perdido, isso não leva a nada. Mas no momento em que a gente enfrenta e vai atrás de patrocínio, a prefeitura faz a sua parte na festa, nós conseguimos atingir as metas, os objetivos. Para o presidente da festa que ocorre em Caxias do Sul, na região serrana, a crise trouxe também oportunidades e a procura dos expositores de produtos foi grande. A expectativa é de que o número de visitantes seja recorde. A gente, nas duas, três últimas edições, vem batendo aí na faixa de 850 mil, 900 mil, 930 na última. Acho que nós temos muitas perspectivas para ser o ano da Festa da Uva que vai passar a barreira de um milhão de pessoas. A festa nacional da Uva acontece de 18 de fevereiro a 6 de março, no Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. Não tem muito tempo. Não tem muita verdade.